Fala galera, beleza? Tchuk, nós aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Então galera, dessa vez estamos aqui para o episódio de número 3 de Project Ozone. Então galera, nesse episódio estamos aqui com um convidado muito especial. Ih, cadê o convidado? Aqui, eu vou com o Dudu. E aí Dudu? Tudo bem? E aí, se apresenta aí Dudu pra galera. Como é que vocês estão gente? Tudo bom? O Dudu é um amigo meu aí já de muito tempo. Ele já gravou algumas séries comigo aí junto comigo. E ele vai estar aqui me ajudando. Eu vou botar ele de escravo basicamente aqui no Project Ozone. É... É escravo, né? Trabalha aí escravo. Trabalha. Trabalha. Aí ó, viu? O cara obedece, velho. Tá bom então galera, o que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai completar mais algumas quests que a gente não completou no último episódio. A gente só fez a mob farm no último episódio. Que eu morri pra aquele maldito creeper do John Cena. É... O que a gente vai fazer nesse episódio? É a lava... A geração de lava, né Dudu? Fazer uma geraçãozinha legal de lava. É... 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 Pra isso a gente vai precisar de clay. Eu tenho dust aqui e eu vou colocar... É... Dust nesses barrios que já tem água. E eu vou fazer umas... Umas clay pra nós. Gente... Aqui... Vou botar essas clays no chão. E eu vou... Pou... Dar um vein mine nelas com a mão. 24... É... Clay. Tem o número do Dudu de clay. É... Eu vou mudar um... Aqui... Ué, ele não quer dar um... Nossa... Peraí... Aqui... Será que agora ele vai... Vou providenciar os... O combustível que vai fazer a lava. Ah, tá... Ah, tranquilo. Peraí... Ah, já entendi. Já sei o combustível que você vai fazer. Mas já? Já tem como... Já consegue fazer isso? Só precisa de sand, né? É... Mas é muito a sand, né? Tem dois, né? Falta sete. É... Tá quase, então. É... Eu vou ter que pegar mais duas clays aqui. Agora vai completar uma parte... Aqui, ó. Uma parte da... Da coisa. Eu vou ter que fazer... Agora sete porcelain clay. E depois eu vou precisar fazer um unfired crucible. Eu vou mostrar pra vocês como faz isso daqui. Peraí... Ah, tá. Eu vou mostrar como faz isso daqui pra vocês. E é bem simples. Eu primeiramente vou precisar quebrar... De novo isso daqui. Cara... Isso daqui tá perigoso. Aí. Um, quatro. Ah, tá. Só três. Ó, eu vou precisar de sete bone mills. Com... É... Com sete clays pra poder fazer... É... O nosso... Vou deixar a clay aqui. Já é. Pra fazer o nosso porcelain clay. Agora eu vou vir aqui e fazer... Esse crafting vai vir unfired crucible. Se a gente olhar aqui... Já tá pronto. Agora é só a gente fazer o crucible. E pra isso a gente só... Queima... É... Uma... É... Só queima o unfired crucible na force. Eu vou botar a tua rubber bar aqui nesse baú. Tranquilo, Dudu? Tranquilo. Ó, e aí? Pô, temos já o unfired crucible. É... Como... Deixa eu pegar a reward. Me falaram pra pegar sempre a do meio que é melhor. Não sei se isso é verdade, mas... Eu vou... Eu vou fazer com vocês mandarem aí, galera. É... Deixa eu pegar isso aqui. Tá. É... Basicamente tu coloca ela... O que que... Pra que que funciona isso? Eu coloco em cima de algum lugar. E coloco pedra em algum lugar que gere calor. Por exemplo, uma tocha gera calor. Ela faz um melting speed de 1x. Eita, me engasei. É... 1x. Ela demora bastante pra queimar uma pedra. Mas o Dudu tá resolvendo isso daí. Eu vou mostrar mais ou menos a velocidade pra vocês por enquanto. Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou botar uma que eu vou usando só. E olha só a velocidade que demora. Tá vendo? Ó, só o volume. Tá de 241, 40, 39. Trava um pouquinho. 35, 34. Demora bastante, né? Mas vamos quebrar isso daqui. E... Porque a gente vai usar um jeito muito mais fácil isso aí, né Dudu? Um jeito que quase queima instantâneo. O que tem a pedra dentro pra virar lava, né? Que? A gente vai usar um jeito instantâneo. Praticamente, de transformar a pedra em lava, né? Isso. Um jeito muito bom. Como que tá o progresso aí? Eu vou deixar por enquanto aqui, ó. Falta... Dois. Falta dois só? Fechou. Eu vou abrir essa loot chest também. Vamos ver. Cooking for Blockheads. É uma bossa, mas tudo bem. E o chest já tá quase cheio aqui, cara. Nossa, lá deve tá muito cheio. Deixa eu ver a mob farm aqui, ó. Deve tá muito cheio. Eu vou até perder um pouco de frame. Tá cheio de John Cena lá dentro. Tem que cuidar. Falta um. Nossa, John Cena não. Tá louco. Não fala esse nome não, véi. Não, você é louco. Nossa. Cara, ele explodiu duas vezes a mob farm, véi. Eu me quebrei por causa dele. Me ferrei por causa dele. Deixa eu fazer Spark três vezes, velho. Eu tô bugado. Tô bolado. Falta um, hein? Falta um? Tá. Enquanto... Caramba. Vou ter que... Vou contar andando sozinho. Tá, vamos ver qual que é a próxima reward que a gente pode fazer. A próxima quest. Pronto. Ó, uma Cobo Gen. Ó, ele conseguiu fazer. O que que ele vai fazer? E Elorium Dust vai transformar em Elorium Wingot. E depois vai fazer o bloco. Mas dá pra fazer o bloco nesse coisa? Eu acho que não dá, Dudu. Tem que ter a coisa. Caramba. Tem que ter Smelter. Smelter? Tem que ter Smelter pra fazer coisa, eu acho. Fazer bloco nesse modpack. Com nenhum Wingot você pode fazer bloco. Deixa eu ver, peraí. É, mas a próxima quest que a gente vai fazer é da Smelter. Do Tinkers. Aqui, Tinkers. Mas eu vou começar a fazer Smelter. É, eu vou fazer Gralph pra mostrar pra galera como que faz. Eu vou precisar de... Eu vou precisar de Gravel. Eu vou pegar só um por enquanto só pra mostrar. Dois Gravels. É... Tu tem areia contigo aí, Dudu? Tem. Você joga duas areias pra mim, por favor? Eu vou jogar duas areias pra mim. Caramba. Sente só duas areias do menino. Jogou um pé aqui já. E assim que a gente faz... É... Gralph. Pô. É... A gente pegou quatro já que era o que ele pedia. Eu vou jogar areia aqui dentro de novo pra ti. Aí. É... E agora vamos ver aqui como que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que fazer uma Smelter Drain, uma Smelter Controller, Seared Bricks, Seared Glass, Casting Table, Casting Basing e Seared Falset. Caramba. É bastante coisa, hein? Bastante coisa chata, né, Dudu? É. A gente vai ter que fazer mais Furnaces aqui por enquanto. Vou pegar aqui. Eu vou fazer da Furnace daquela... Não. Vou fazer da... Da boa. Já vou fazer só mais uma. Eu acho que já... Por enquanto vai dar. Opa. Aqui não. Vou precisar de mais... Nove. Aí. Vem aqui. Tô, tô, tô. Caramba. Tá meio bugado essa parada, mas tudo bem. É, vou fazer uma Furnace aqui. Botar aqui. E aí... O que que a gente vai precisar fazer? Tem carvão aqui? Tem. A gente vai precisar colocar carvão e derreter esse Gralf. Eu sei que eu tô perdendo um pouquinho de combustível aqui, galera, mas daqui a pouco eu já coloco mais Gralf ali. Pego aqui. Pego mais dois aqui. Mais duas aqui. Opa. Deu uma travadinha. Aí. Gralf. Aí, ó. Pronto. Só pra botar oito pra não coisar. A gente vai precisar de um monte de Seward Brick pra completar essa quest. Então a gente vai dar um cortezinho aqui enquanto a gente arruma tudo isso daí. Baleu! Fala, galera. Voltei aqui. É... Já fiz os negócios pra Smelter aqui, ó. Acho que até completei a quest. Vamos ver. Tem que fazer um Ingoth Cast agora. É... Vamos botar onde a Smelter, por enquanto, Dudu? Aqui no cantinho, do lado? Só por enquanto, né? Aqui por enquanto, só. Só... Oita. É, aqui tá bom. É, eu preciso de mais... Depois eu faço uma ilha pra ela. É, fechou aí pra gente encontrar... Ver se você gosta disso aqui, ó. Deixa eu só... Deixa eu ver. Eita. Travou um pouquinho. Opa! 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 Saturation, ó. Tô ligado. Só que o meu tem... O meu tem coisa de vida. Ele tem mais vida. E tem Protection for... E Unbreaking Trace. Então, tipo, não vai quebrar nunca. E ele é top. Ele é poderoso. Poderoso, menina. Então, vamos fazer mais bloco aqui. Aí, eu acho que... Aqui, ó. Então, fizemos isso daqui. Eu quero... Eu gosto de colocar o controller sempre na frente. Então, vou colocar o controller aqui. Vou colocar Seared... Porque aqui... Eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu sempre coloco bloco, né? Dessa vez, eu vou colocar... É... Seared Glass. Só porque eu posso. Porque sou vida louca. Aqui, eu vou colocar... É, nossa. Vou botar mais Seared Tank. É, véi. O bagulho é... O bagulho é louco. O mesmo, irmão. O zóio. Só vai, só vai, só vai. Vou botar aqui. Quebra aqui. Coloca aqui. Coloca outro Smeltor Drain aqui. Vai lá. Tá quase tocado e acabando, né? Agora, vai ficar legal porque tem uns vidrinhos aqui bonitinho. Vou colocar o Tank. Eita, travou aqui. Eu vou colocar o Tank aqui, eu acho. Aqui é traição. Ela quebra. Agora é só completar. Vai faltar um pouquinho de bloco, mas isso daí é rapidinho pra fazer, então... Vou colocar o bloco aqui. Faltou bem poucos blocos. Então, eu acho que isso daqui acaba bem rápido. Cinco. Aqui vai ter mais cinco. Dez. Mais dois. Ah, então... Tá quase acabando. Uh! Faltam um, dois, três. Faltam três blocos, total de doze. Temos que esperar queimar mais dez ali. O que você tá fazendo aí, Dudu? Espera aqui. Caramba. Pegando até o passo que tá aí dentro do baú aí. Nossa, deixa eu ver... Nossa, esse daqui é perigoso. O que? Ele dá raio quando usa. Só que vai queimar a ilha. É muito perigoso usar, mas é top. Minha blusa... E aqui... Oh, louco! Black Lotus usar... Aham. Esse daí é bom. Esse vale a pena. Ah... Dudu, tem isso. Eu sei um jeito de arranjar. É fácil, fácil, fácil. Esses mob drofam tudo... Aqui... Aí... Vamos ver se já... Já terminou de queimar os negócios ali. Aqui... Ih, já queimou. Queimou até demais. Então vamos fazer aqui... Um, dois, três. Vamos reservar esse daqui pra usar depois. É... Aqui e aqui. E com muito cuidado pra não morrer. Aqui. E... Vamos botar tocha aqui porque... Sabe como que é, né? Qualquer coisa que não ilumina aqui, a gente morre. Aí, Dudu. Terminei aqui. Eu vou pegar... Vou pegar a lava que tava aqui dentro. E eu vou colocar aqui na esmeltra. Você quer colocar o... O coisa aqui já? Já fez o casting... É, bora. Bora colocar. Não precisa por enquanto porque eu já fiz o... O casting base pra fazer bloco. Vou pegar. Opa, foi mais rápido, hein? Parece que você perdeu, não é mesmo? Tá louco. Nem vi que você tinha pegado. Também tava na minha mão, hein? Aí, aqui. Já botamos aqui. E vamos esperar isso aqui derreter. Outra coisa que a gente vai precisar é do casting. É... Dá pra fazer ele com ouro, né? Ou a gente tem alumínio aqui? Ah, tem alumínio aqui. Então tá de boa. Precisamos de... É... Três alumínios pra cada um copper, né? É... É, sim. A gente não vai ter o certo de alumínio, eu acho. Vou fazer com ouro. Acho que com ouro também dá. Porque a gente tem muito pouco ouro, cara. Mas eu acho que vai dar essa quantidade aqui. Bota aqui o ouro. Vai lá. Vou fazer mais baú. O baú tá escasso já. Aí, ó. Eu tô fazendo o nosso... Nosso bloco aqui de... De Elorio. É, os baú já tão... Já tão feio, cara. Caramba, o FPS tá dropando aqui. Como eu gosto dessa minha bota. Olha o que eu tenho aqui, hein? O que eu tenho aqui. Vamos fazer um teste aqui. A velocidade que queima agora, galera. Isso daqui. A gente pega quatro pedras. Ó, a gente pega quatro pedras. E, pô. Olha a velocidade que tá queimando. É cinquenta vezes. É cinquenta vezes mais rápido que uma tocha. O meu team speed ali em cima. É. Já tá... Tá quase um balde. Vai lá. Já tem um balde. Ó, um balde. Já tem um balde aqui. Esse balde a gente vai fazer o que com ele, Dudu? Tu tem um... Tem um balde aí, não? Ah, tem. Você vai fazer o seguinte. Ó, eu vou... Peraí. Tem um... Bota um bloco aqui, ó. Em cima. Em cima desse lugar aqui. Aí que é uma lagoa. Bota um bloquinho, tipo de pedra, alguma coisa em cima desse bloco aqui. Em cima de onde? Aqui, desse bloco aqui. Peraí. Porque eu não tenho nenhum bloco comigo. Eu também não. Essa espada de plástico aí. Bolado, hein? Peraí. Peraí. Colocou o... E já fica com um balde de água na mão. Nossa, você voou bem. Ah, peraí. Onde que eu poupou o bloco? Aqui, ó. Aqui? Não, em cima. Em cima da... Em cima da... Aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar lava e tu já coloca o... O... A água em cima aqui no... Do coisa, tá? Pra gente fazer o... Mas a gente não tem como quebrar não. Não, na esmelt. É. Nossa, eu boiei agora. Calma. Calma, calma, calma. É o jeito mais fácil de fazer obsidian. É, botar na esmelt. Ou não. Calma aí que eu laguei. É que eu me lembrava que a gente tinha uma picareta pra quebrar, sabe? Que depois que eu lembrei que a gente não tem. Aqui tem dois. Pode pegar essas pedras pra ver aqui, GG. Ó, eu já vou fazer um casting... Uma casting... É... Pô, qual que é o nome? Ah, Ingot Cast. Ingot Cast. Aí, então já terminamos mais uma quest aqui. E vamos pegar ela aqui. Pô, ganhamos mais uma chance cubo que eu não vou abrir. Com certeza não. E Iron Pipe. Não vamos usar esses Iron Pipe por enquanto. Isso aqui, Bô, pra botar minério. Ó, eu vou fazer uma pequena automação de ferro aqui. Ah, verdade. Com os Lutes da... Da... Mob Farm lá. Isso aqui vai ficar bom. Vai dar ferro pra caramba. Hum... E como que a gente vai fazer o nosso Obsidian? Como a gente vai fazer o nosso Obsidian? Precisa de mais lava? Só botar aqui. Ah, peraí. Eu vou botar pra fazer mais lava aqui. Doze. Doze por enquanto deve dar. Vou fazer uma geração de lava automática. Bem em automática. É só colocar um Rolper já era. Sim. Hum... Mas vai ter três Buckets aqui de lava. Quando terminar de... Já tem um. Já tem quase dois. Ó. Já tem dois Buckets aí. É muito OP isso daí, cara. Aí, mostra pra galera como é que eu faço pedra. Peraí que eu laguei. Ah. B. Achei que você tinha caído no Void, cara. Eu ia rir. Esse porra desse... Ué! Aí. Acorda, homem. Bota. Ó. Mostra pra galera isso. Ó, já vou colocar umas pedras aqui em cima. É, olha só como o Nudu faz pedra. Bota. É. Macro, né? O cara usa o macro do mouse. Ué, se tem é pausar, né? Será que faz rápido o negócio? Não sei. Não sei. Caramba! Tem 44 Winglets aqui já. E tá derretendo mais coisa. E tá derretendo mais. Tendo mais um monte, tá? Terminal, ó. 57, 65. É bom, amigo. 69, 76. 83 Winglets. Eu vou transformar alguns em... Em blocos aqui. Somando aí em bloco, aí. É, somando aí em bloco já era. Nossa, já tem 7 buckets praticamente aqui. Ele cabe 8, tu sabe, né? Tem. Ok, cabe 8. É, ele cabe 8 baldes de lava aqui dentro desse Crustable. Sim, sim. Aí. Ué. Já foi tudo, já. Agora é fácil. A gente precisa do QID pra fazer o Tank. Agora que eu lembrei. Não tem outro Tank mais fácil aqui? Portable Tank, não. Tem um Portable Tank, não tem? Não, também precisa de coisa. É chato de conseguir. O que é que tem isso? O que é que passa aqui, ó? Como que a gente vai colocar água dentro do... E lava pra pegar o... Não, acho que não tem de mais fácil. Vidro e cobre. Mas qual o Tank? Abriu! Um, 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 um. Cara, tem o Tank do... Nossa, aqui, ó. Achei um Tank legal pra fazer. Do Minecraft, certo? Não. Já vai ver qual o Tank que eu vou fazer. Faz o teu aí que eu vou fazer. Vou derreter cobre aqui. Eu fiz o Tank do Mecanismos. Dá uma olhada aí. Ele cabe 140 baldes. Nossa! E aí ele faz com 4 Redsons e 4 Ferros. É meio a pena. Ah, tiraram um bug que tinha aqui nesse. É, ainda bem que tiraram. É. Ó, botei lava aí. Ou não tiraram, deixa eu ver. Não, tiraram sim. Aí. Aqui, pronto. Já tem 9 coisas aí. Vamos abrir essa Luchess e vem um Quantum Entrophy Accelerator. Eu não sei pra que que serve. Quantum Flux. Converts matter to a little bit of energy you can provide. Ah, isso daqui, pelo que eu entendi, você coloca alguma coisa aqui. Ah, ó. Só que legal. E aí transforma em RF. Que massa. Ó, um gerador. Cara, gerador de... Com pedra. A gente gera energia com pedra. Você viu? Esse daí vai... Ah, travou tudo, hein? Ah, travou tudo. Travou mesmo? Deixa eu ver aqui. Aí zera quando quebra. Você vai perceber. Então vamos guardar ele aqui. Nossa. Tá tudo lotado, Chessy. Deve estar grande o episódio já. Mas vamos gravando. Vamos lá. Tá, a gente tem que fazer a nossa Obsidian aí, Dudu. Como que a gente vai fazer a nossa Obsidian aí? Dá uma ideia. É, faz... Faz um... Stony Barrel. E eu tô fazendo aqui... O de Duct. Não, não precisa de... Não precisa aqui, ó. Tem esse... Tem esse Duct aqui que eu ganhei na Rearger. Tem o quê? Ah, como é que funciona isso aqui? É aqui, ó. Você coloca aqui e você tem que ter uma chave. É, faz... Essa chave aqui funciona, ó. Quer ver? Aqui, ó. Engineers, ó. Pô, puxou aqui e tá puxando, tá vendo? Já tá jogando ali dentro. Tá GG, mano. Ó, tá aí, ó. GG. Já tá automático, se for ver, né? Tá, o que que eu ia fazer? Stone Barrel, né? A gente precisa de... Stone Barrel. É... Ah, é pedra derretida. Só pra lembrar. Eu não lembrava. Então, vamos precisar de... Oito... Nove? Nove pedras derretidas? Isso daí? Peraí, deixa eu tirar aqui e transformar tudo isso daqui assim. Pronto. Já deixa aqui. Tem mais... É... Isso aqui. Fechou. Né? Vamos esperar ele terminar de derreter. Daí a gente vai poder fazer a nossa lavinha. Ou a gente pode fazer mais um tanque daquele. Ó, aqui é o teu hopper. Ou a gente pode fazer mais um tanque daquele, Dudu. Olha ali. Esse tanque aqui que tu tá... Tá aqui. Ih? A gente coloca aqui pra jogar lava pra dentro e jogar água pra dentro. Eu vou fazer isso daqui, ó. Fica olhando. Ó. Você me dá um... Você me dá um desse... Desse pipe que eu te dei. Aí pra mim. Tá. Aí. E a... 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 A hammer lá. Usa essa lava aí, já. Não, não. Não precisa. Pode... Pode... Pode ficar. Eu vou fazer outro tanque, porque eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Aí a gente já vai ver como eu vou fazer. Melhor um bloco é o P, hashtag. É, velho. Muito OP. Tá. O que que a gente vai precisar fazer? A gente vai botar um aqui. Com isso daqui. E... O... O negócio... Ó. Fica olhando como fazer. Eu vou até... Deixa... Ó. Eu vou vir aqui, pegar uma água e botar aqui dentro. Ela já vai ser jogada lá pra dentro da esmeltre. Tá vendo, né? Agora eu vou vir aqui e pegar uma lava, só. E botar aqui dentro também. Vai que eu tenho que tirar os ferros daqui, velho. Tira uns ferros aí pra dar espaço. Ó. Ela tá... Transformou em obsidian. A gente tem dois ingots. Você vai botar... Pra tirar automático? Sim, senhor. Ah, por que a gente só tem dois ingots de obsidian? Ah, mas dois ingots dá pra fazer um bloco, né? Ou não? Acho que dá, não. Dois ingots dá pra fazer um bloco, né? Quando é obsidian. Não, sei. Vamos tirar esse iron automático. Bem melhor tirar a ironzinha automática. Ah, certeza. A gente vem aqui. Na dúvida a gente faz... Isso daqui. Pula a cobra, não desceu. Ih, acabou a lava. Acabou a lava? Acabou. Ó. Na dúvida a gente pode fazer assim. Assim é o jeito mais fácil de fazer obsidian. Olha lá. Dudu. Vem aqui. Pronto. Ai, não tira a tona. Só fazer o Tony Barrel. É, eu já fiz. Pronto. Aqui temos a nossa primeira obsidian. O que eu vou fazer com essa obsidian, galera? É um negócio que eu queria fazer muito tempo atrás. Só que não tinha dado antes. A gente vai fazer um vacuum... Um vacuum hopper pra tirar os itens automáticos. Daquela coisa. Porque esse meio... Esse lag que eu tô de FPS é um pouco... É devido a tanto drop que tem aí dentro. Eu vou precisar de uma obsidian... Uma... Underpeel. E pole. O que mais eu vou fazer? O vacuum hopper? Deixa eu ver. Vacuum... Vacuum hopper. É... Ah, é um hopper. Tem um hopper pronto aí já pra dar pra mim? Não, mas eu posso fazer aqui já. Você faz um pra mim e dropa pra mim? Por favor. Deixa na crafting table aí. Peguei. Só pegar aí. Ô, valeu, mano. Tamo junto. E, pô... Fizer... Ó, eu já fiz o vacuum hopper. O que era bom fazer... Ah, mas a gente não tem recurso. É. Tá, eu vou colocar por enquanto só aqui, ó. E colocar aqui, ó. Ele já tá puxando todos os itens. Só não tem pra onde ir, né? Porque não tem espaço suficiente. Isso aqui vai ser um problema. Mas ele já tá aqui, ó. Ele já tá puxando. Vai ser mais fácil pra gente pegar, pra gente. Pra pegar da interface aqui do vacuum hopper. Hum... Tô pensando em uma coisa aqui. O certo é se a gente tivesse um chest de diamante. A gente não tem recurso ainda. É, eu sei. Pra fazer diamante? Temos. Certeza? Ah, só vão dois, né? Só vão dois diamantes. É verdade. Mas se nem tem um chest de diamantes. Aqui eu já terminou. Cobble Jam. World Interaction Upgrade. Não vamos fazer isso agora. Vamos fazer depois. Opa. X. Então... Deixa esse negócio... Esse negócio vai ver se vai ver pra depois. Eu resolvo pra ele. Survevalist Generator. É a próxima quest. Precisamos fazer uma Iron Furnace. Copper Coil. Cara, mas eu acho que esse episódio a gente já vai deixar por aqui, ó. Já vamos terminar por aqui. Porque já foi longuinho esse episódio, se for ver, né? É. Já foi longuinho. Eu vou até ver quanto deu aqui. E eu já volto. Pera aí. Então, galera. É... Deu já o tempo do vídeo aqui. E... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da... Do episódio diferente comigo e com o Dudu. É... Fazer um episódio com menos cortes, assim. Conversando mais. E... Vê se vocês gostaram aí. Pode falar alguma coisinha, Dudu. Se tem pra falar aí pra nós. Dá like no vídeo. Dá like no vídeo. É, like no vídeo aí, galera. Não esqueçam do like. Aí, aí, ó. Toma essa. Oi, falou. Ó. Que isso? Eu toquei duas e matei. Iiii. Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau.